Quando passa daquela gaiola pra cá, a gente é obrigado a não ver esse mundo daqui. A cadeia, você imagina tipo assim, é um mundo dentro de um mundo, como se você tivesse um labirinto dentro do mundão. Só que você não tem saída. Então você imagina um lugar desse aqui com 200 mulheres. Tá quanto tempo preso aqui? Um a dois meses. Tá preso em que antigo? Nossa, meu marido. Quer falar como foi? Oi, meu Deus. Eu já era envolvida há uns quatro anos no crime, porque eu tinha um marido que era envolvido. Um dia eu tava na casa dele, por isso eu bateu. Naquela época eu me envolvi com droga. Ele falou assim, se teria condições, eu tinha que fazer um favor pra ele. Eu sabia o que eu tava fazendo. Eu gostava de uma menina, aí ela veio presa, aí eu me entreguei. Não acredito que eu fiquei dois anos e seis meses aqui dentro. Vi muita coisa aqui, nossa. Não foi fácil, que aqui é um lugar que filho chora e mãe não vê filho chorar. E tem que aprender a se virar. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? E aí